Olá, a partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. E o Boletim da Saúde desta semana começa esclarecendo as principais dúvidas sobre escovação. Isso porque a higiene bucal é fundamental para evitar cáries e mau hálito. Confira agora. Saber escovar os dentes corretamente é fundamental para manter a sua boca saudável. Fazer uma boa higiene bucal pode evitar cáries e mau hálito. Conheça agora alguns mitos e verdades sobre a escovação bucal. Quando escovo os dentes e a gengiva sangra, eu devo parar de escovar? Não, você não deve parar de escovar. Quando a gengiva sangra é um sinal de que alguma coisa não está bacana. Então a intensificação da escovação em conjunto com o fio dental é super necessário para evitar que tenha um acúmulo de bactérias na sua boca. Eu preciso escovar os dentes sempre depois de comer? O ideal é que a escovação seja realizada pelo menos três vezes ao dia. Durante os intervalos das principais refeições, se evitar o uso de consumo de açúcar, lembrando sempre da escovação pelo período da manhã, período do meio-dia e principalmente o período da noite. A escovação da noite é a mais importante? Sim, a escovação da noite é muito importante. Por que é importante escovar os dentes à noite? Porque durante o período noturno, diminui a produção salivar e os dentes ficam mais propícios às bactérias bucais. Quanto mais creme dental, melhor a limpeza? A gente não tem nada que comprove que o excesso de pasta de dente ocasiona uma melhor higienização bucal. O ideal é que todas as superfícies dentárias sejam bem higienizadas, evitando assim acúmulo de placa bacteriana. O enxaguante bucal substitui a escovação? Não, o enxaguante bucal não substitui a escovação, nem o uso do fio dental e dos limpadores de língua. É importante colocar que o enxaguante bucal deve ser introduzido somente após os 6 anos de idade, que é quando a criança já aprende a fazer o bochecho sem a ingestão da solução. Hoje a gente tem dois tipos de enxaguante bucal. O cosmético, que ele é vendido livremente em farmácias e supermercados, e o terapêutico. O cosmético auxilia na melhora do mau hálito e dá uma refrescância para a boca. Enquanto o terapêutico, ele é utilizado sobre prescrição, de acordo com a necessidade de cada paciente. Vale lembrar que o cuidado com a saúde bucal é importante desde os primeiros meses de vida. Nos bebês que ainda não têm dentes, um paninho limpo e molhado é suficiente para limpar a boca após as mamadas. O SUS oferece assistência odontológica gratuita. Os atendimentos são realizados pelas equipes de saúde bucal, que integram as equipes da Estratégia Saúde da Família. Para mais informações, acesse blog.saude.gov.br. Você vai conhecer agora uma família de mulheres que, apesar de ter idades diferentes, têm um ponto em comum. Todas elas sabem da importância de estarem protegidas por meio da vacinação. Todos nós conhecemos mulheres que passam grande parte do tempo cuidando de outras pessoas, principalmente de familiares. É o caso dessa família. São quatro gerações de mulheres que estão sempre prontas para acolher a outra, a qualquer hora, em qualquer lugar. As idades são diferentes, mas elas têm um ponto em comum, o cuidado com a saúde. Em relação à questão da mulher, é fundamental que essa mulher esteja devidamente vacinada de acordo com a sua faixa etária. Muitas vezes as mulheres acham que vacina é uma coisa dos seus filhos, é uma coisa de criança. Isso é um equívoco. A mulher, para ter saúde, ela precisa estar com a sua carteira de vacinação em dia. A Gabriela cresceu vendo a avó, dona Sebastiana, atenta ao calendário de vacinação. Não é à toa que, aos 83 anos, está cheia de energia para ajudar nos cuidados com a bisnetinha Isabela. Chegou a data de vacina, eu sou quase uma das primeiras que vou no poço vacinar, porque eu sinto muito, segura mesmo, muito, eu acho que não tem, não tem que deixar de vacinar de jeito nenhum. Todo mundo deve vacinar. Isabela também está com as vacinas em dia, com a proteção garantida desde a barriga da mamãe. Os médicos já me passaram todas as vacinas que eu teria que tomar, as datas certinhas, falaram assim, ah, não pode passar dessa data, daqui tantos meses você volta, daqui tal dia você volta. Aí eu tomei a gestação toda. E aí assim que ela nasceu, na primeira semana de vida a gente deu as vacinas, as primeiras né, e depois eu fui dando, as de dois meses, seis, três meses também teve, seis meses. Mas e a dona Sandra, mãe da Gabriela, está com a vacinação em dia? Eu acho que eu só fui, vacinei mesmo na época da gestação, né, que a gente é obrigada a tomar as vacinas normais. E tomei todos também, como foi mandado, na próxima vez, né, que pretendo ir, né, porque também faz minha própria proteção. E não ficar mais dispersa, né, quanto a isso, acho que é muito importante mesmo. Assim como a dona Sandra, os adultos que estão com o esquema vacinal incompleto precisam atualizar as doses que estão faltando. Quem está imunizado pode oferecer proteção indireta a bebês que ainda não estão na idade indicada para receber algumas vacinas, além de outras pessoas que não estão protegidas. Ainda bem que a dona Sebastiana, sempre zelosa com a sua família de mulheres, não vai deixar que a filha fique por muito tempo sem proteção. Ela tem que ir, né, Sandra, no posto. Eu já falei para ela, é no posto. Se você não souber ir sozinha, me convida que eu vou com você. Acabou o boletim da saúde, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br, minsaúde e também pelo Twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto